Quer fazer alguma crítica ou sugestão à universidade? A ouvidoria da UFG é o órgão responsável por receber e encaminhar as reclamações, críticas e sugestões relativas aos serviços prestados pela universidade. A ouvidoria está localizada no prédio do SIDARC, no campus Samambaia, e atua como um canal direto de comunicação entre a comunidade universitária, a sociedade e a universidade. Informações e orientações pelo telefone 3521 1149 ou pelo site da ouvidoria.